oi 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 aqui é Camus Bruce e eu vou jogar de novo o figure 8 do Wreckfest que chamava next car game mudou pra Wreckfest é a ideia desses jogos é o tal do soft body que é o o corpo do carro é macio né quebra bem cv quebrando perfeitamente não é tudo vamos lá em não me jogou na parede vixi vamos de novo jogou na parede de novo me jogou na parede tem que sair na frente desse boss opa 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 nossa hehehehe muito bom o negócio é muito bem feito pelo amor de Deus opa opa isso beleza passa todo mundo aqui passa 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 pra cá isso sai sai cara nossa impressionante o jogo muito bom que que o problema é que além de eu vim pra cá eles me jogam pra cá né sai 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 esse cara que ta que ta Não. Isso. Vambora. Tá legal essa, hein? Ai. Não, volta. Filha da mãe me virou. Ah, nem. Tava muito bem nessa. Vamos lá, hein? Me deu um toquinho, mas eu segurei. Ah, não segurei. Tinha me dado um toquinho, não segurei o carro. Tinha me dado um toquinho. Tinha me dado um toquinho. Tá todo mundo aqui. Que rabo. Ó, passei, 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 passei. Passei, 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 passei. Passei todo mundo. Ah, esse carinha passou aqui, esse amarelinho. Oitavo. Nossa, muito difícil. Muito difícil. Impressionante. Muito difícil. E toda vez, todos os créditos vão embora. Todo XP vai embora. Parece que não sei se pode gastar, não pode gastar. Nada funciona por enquanto. O jogo não tá pronto, né? Não tem corrida suficiente. Olha lá, não vende, não compra. Mexe algumas coisas aqui, né? Parece. Olha lá, pintura. Tem que pagar, ó. Então, vamos lá. Figure 8. 3, vamos embora. Mesma coisa. Vamos ver se já tá lá dentro. Isso. Ah, terceiro, porque eu fui oitavo. Mudou bastante, né? Terceiro tem que chegar em primeiro aqui, né? Nossa. Esse é o rabinho do... Esse é o rabinho da galera. E tem um segundo colocado e me apertando aqui, já me passando, ó. Passou, eu vi. Eu vi que você me passou. Aí, ó. Fica aí. E vou passar no último aqui. Ah! Toda hora eu tô vindo aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô em terceiro. Toda hora eu tô indo no canto da parede. Vamos lá, hein? Vamos ver se vai melhorar agora. Me tocaram. Me deram um toquinho, me deram um toquinho. Uma boa agora. Tocaram, tocaram, tocaram. Ai! Aí, 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 aí. Pegou o primeiro colocado. Opa! Nossa! Bateu sozinha o osso. Passamos? Passamos! Eu e o segundo aqui, ó. O segundo bateu ali. Vou passar o melhorzinho. Passei numa boa. Segura, segura. Não. Não garra aqui, não. Garra aqui, não. Bora. Ai. Isso. E primeirão. Ah! Tem que sair em terceiro, né? Pra ser primeiro. Nossa! Muito complicado. Não, ó. Não fui... Olha lá aqui em cima, ó. Não fui o que mais... Mais matou, nem o que mais deu pro... Mais... É... Machucou, nem o mais rápido. Mas eu ganhei. Não fui nenhum desses. Muito bem. Ah! Primeirão. Será que se eu for numa outra, eu sou... Dos primeiros? Tormach. Vamos lá. Três voltas. Vambora. Isso aqui vai ser impossível, né? Não sei que eu saia como primeiro. Carregando outra pista. Demora mais que... 24 de 24. Sou o último. Nossa! Começar já que tá no comecinho. Vamos lá. O que eu consigo fazer aqui? Vamos lá. 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 Só tô andando no meio do mato Poxa, mas não dá pra enxergar nada com essa tampa amassada Tem que chegar no canto da tela Tô indo pelo rumo Nossa Agora eu vou bater de frente Ah, perdi a posição demais Nossa, é muito osso Nossa, é muito osso Nossa, tô bem demais nessa Nossa, se me tocou Vou voltar, vou voltar Vou voltar Não, não, não mexe na minha tampa não Não mexe na minha tampa não, meu amigo Deixa eu enxergar a pista Ah, nem Nem tampou de novo Dá uma pancada nesse cara aqui pra deixar de soltar Ah, vou te arrebentar, cara Pelo menos sem vidro agora Pra enxergar um pouco mais aqui Não, não mexe na minha tampa não Não mexe na minha tampa não Droga, bate-me isso Volta eu pra frente aqui Nossa Como é que tá esse carro aqui Vamos enxergar esse carro aqui de fora Nossa, tem mais uma volta ainda O carro tem que chegar lá Virou um bug Nossa, qual é, cara Qual é Pô, tava em 14, tava no meio da galera Virou um dragster Bora Não sou o último Pelo menos o pneuzinho Pega fogo aí, meu filho Chegamos Pelo menos não sou o último Ah, que isso Nossa, é muito difícil Mas com certeza Uma coisa eu te dou certeza Eu que mais matei Que mais eu fiz dano Dos dois Ai, ai Falou, galera Muito bom esse Até o próximo episódio de Wreckfest Com o Camus Bruce Até mais Bye, bye, tchau